O que é a Unidade em Cristo? Olá mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, no qual abordamos os assuntos da lição da Escola Sabatina e este trimestre, como sabemos, ligados à Unidade em Cristo. Esta semana nós vamos falar de algo potencialmente divisório, mas que nos deve ensinar de como devemos eliminar aquilo que nos divide e nos concentrarmos nas razões pelas quais temos doutrinárias, de princípios e até administrativas que devem promover a união dentro da Igreja. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo, que nos vai ajudar e vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer por que nos trazes aqui mais uma semana para falarmos acerca destes assuntos das lições da Escola Sabatina. Nós te agradecemos por tudo aquilo que podemos partilhar, por tudo aquilo que podemos aprender, que certamente é benéfico para a nossa vida espiritual e para a nossa caminhada e, enfim, para a nossa vivência, a nossa existência como comunidade, como grupo, como Igreja. Que tu nos abençoe com tudo o que vamos dizer, para que possa servir de grande benefício, para tirarmos princípios para a nossa vida e percebermos aquilo que deve ser a nossa atuação na Igreja. Amém. Pastor, o título da lição deixa-nos logo sobre aviso, quando surgem conflitos. O título não diz se surgirem conflitos, o título diz quando surgem conflitos. Porque quando nós olhamos para a história da Igreja, seja ela a Igreja do Novo Testamento ou a Igreja desde os tempos de Adão, sempre houve conflitos dentro da Igreja, sempre houve dificuldades que tiveram que ser ultrapassadas de uma ou de outra forma. No caso particular desta lição, desta semana, ela aborda especificamente o tempo da Primeira Igreja, da Igreja Primitiva, e vamos, de alguma forma, repetir, tentaremos explorar um bocadinho mais, mas vamos repetir um assunto que já tratámos no trimestre anterior, quando falámos do Livro de Atos. Porque o Livro de Atos falava também de quando surgem conflitos, e esta lição fala exatamente isso mesmo. O verso-ar desta semana, eu queria começar por aí, pastor. O verso-ar desta semana, que está em Gálatas 3, 27 e 28, diz assim. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu tenho reparado, pastor, que este versículo tem sido usado totalmente descontextualizado. O que é que eu quero dizer com isto? E o pastor fará o favor de comentar. O que este versículo aqui está a dizer é que, no contexto da oferta de salvação, não há discriminação entre pessoas. Todos têm livre acesso. Sejam homens, sejam mulheres, sejam judeus, sejam estrangeiros, ou greus, como diz aqui, não é? E sejam portugueses, brasileiros, dinamarqueses, japoneses, seja lá o que for. É isso que eu entendo aqui. Não há servo nem livre, ou seja, seja para quem é empregado, seja para quem é patrão, seja para quem era senhor, para quem era escravo, naquele tempo. Portanto, todos têm acesso a estar unidos em Cristo recebendo o dom da salvação. O que me parece é que este versículo, hoje, há uma deturpação no seu entendimento e lê-se isto de uma forma que, seja lá quem for, seja em que condições for, pode fazer parte da igreja, pode participar da igreja. Não há qualquer tipo de distinção, não há qualquer tipo de discriminação. Bom, a Bíblia, de facto, faz uma discriminação aqui, que podemos chamar uma discriminação positiva, seja lá o que for. Por quê? Embora a Bíblia ofereça livre salvação, sem discriminação de classes, de pessoas, seja lá quem for, o facto de ser membro da igreja obedece a um critério. O facto de desempenhar determinadas funções entre a igreja obedece a um critério. Então, penso que devemos começar a estabelecer isto para lidar melhor com os conflitos que surgem. Porque, ao usar um texto da Bíblia que nos diz que a oferta de salvação é para todos, isso não quer dizer que todos têm acesso a ser membro da igreja, porque não têm. A salvação, ela vem para mim também. Mas se eu disser que não reconheço o sábado e não quero guardar o sábado e não reconheço o casamento entre um homem e uma mulher, eu, naturalmente, não posso ser membro da igreja. Eu estou discriminado, estou excluído, como isso, e naturalmente. E o mesmo acontece com funções, também. Porque dentro da igreja, eu não posso ser tudo dentro da igreja, porque há determinados critérios para definir. Ou seja, é preciso nós estabelecermos bem um princípio bíblico, isto me parece ser agora a primeira base, é preciso nós estabelecermos um princípio bíblico de interpretação da revelação que nós temos, perceber o que é que o texto quer dizer, para não andar a usar erradamente textos bíblicos mal interpretados numa tentativa de resolver conflitos que, no fundo, não é por aí que vão ser resolvidos. Bom, Filipe, tu tocaste aí muitos pontos sensíveis. Isto é para ir direto ao assunto. Ok, vou começar por dizer isto. Ao contrário daquilo que nós vimos na lição da semana passada, em que nós falámos de que, falámos nas várias imagens da unidade, e nós falámos que nós devemos ceder naquilo que não é princípios nem valores, a lição desta semana já nos leva a um campo em que os princípios, ou seja, a identidade da Igreja ou a sua missão, são postos em causa. Portanto, aqui estamos a entrar num terreno muito sensível, um terreno que é potencialmente delicado. E, portanto, aquilo que nós falámos a semana passada, portanto, volto a enfatizar porque temos que fazer aqui esta separação das águas. O que falámos a semana passada, portanto, tem a ver com cedências de gostos pessoais, de... Comportamentos que não implicam princípios. Exatamente. De tendências da minha personalidade, portanto, isso aí eu devo ceder em favor da unidade. Agora, nunca poderemos conseguir a verdadeira e genuina unidade da Igreja se pusermos em causa princípios fundamentais. E a identidade e a missão da Igreja são algo muito claro, que está claramente revelado na Palavra de Deus. E, infelizmente, nós encontramos que, não só hoje, mas também hoje, há pessoas que ousam, eu digo mesmo ousam, e sublinho, ousam pôr em causa, portanto, coisas fundamentais. Bom, isso aí é algo que, como eu já disse e repito, é algo extremamente perigoso. E esses são os conflitos dificílimos de resolver. Porque, o que é que acontece? Se nós não estamos de acordo quanto à missão da Igreja, se nós não estamos de acordo quanto à identidade, bom, então aí vamos ter problemas gravíssimos, não é? Porque, desde logo, temos que estar constantemente a redefinir e voltar a redefinir o que é a missão e o que é a mensagem. Exatamente. Porque isso está logo em causa. Quer dizer, como é que um exército, por exemplo, pode estar unido se, num determinado momento, lá os líderes militares dizem que a missão daquele exército é uma e, depois, logo a seguir, dizem que é outra e, depois, já, outra vez, é... Quer dizer, isso cria uma confusão enorme. E, portanto, a razão pela qual hoje nós temos grandes divergências dentro da nossa Igreja está pelo facto de que há princípios fundamentais que são postos em causa. Bom, volto a dizer, isto é potencialmente delicado, estes assuntos, mas eu poderia evitar falar destes assuntos, mas a lição fala disso e nós devemos ter a coragem de falar destes assuntos igualmente. Claro que o devemos fazer com o máximo de respeito, de carinho, por todos quantos possam não pensar da mesma forma que nós, mas não podemos evitar de falar destes assuntos. Muito bem. Conflitos sempre os houve. E gosto daqueles textos bíblicos de Eclesiastes 1, 9 a 11, onde o sábio Salmão, que é o autor do livro de Eclesiastes, diz que não há nada novo debaixo do sol. Agora, nós podemos e devemos olhar para aquilo que aconteceu ao longo da história bíblica, quer da Igreja do Antigo Testamento, quer da Igreja do Novo Testamento, aqui claramente eu falei da Igreja do Antigo Testamento, porque era um povo, não é? Aliás, Apocalipse 12 até nos dá a imagem de uma mulher representando o povo de Deus, quer no tempo do Antigo Testamento, quer no tempo do Novo Testamento, portanto, a Igreja, a história bíblica, aliás, mostra-nos claramente que a Igreja, ao longo da sua história, sempre viveu conflitos. E hoje não é diferente. Portanto, nesse aspecto, até nem deveríamos estar a estranhar de hoje termos conflitos no nosso meio, porque sempre os houve. Mesmo na Igreja Primitiva, que foi uma Igreja, entre aspas, ideal, não foi 100% ideal, mas... Foi o melhor que já houve. Foi o melhor que já houve. Mesmo aí houve conflitos, houve divisões, houve problemas. Por exemplo, nós lemos a primeira epístola que Paulo escreveu à Igreja de Corinto e vemos que a Igreja estava cheia de problemas. E mesmo aqui a lição fala das questões étnicas, também dos não circuncidados, por exemplo. Portanto, a Igreja confrontou-se sempre com conflitos. Agora, o que nós podemos e devemos fazer hoje é olhar para o passado, portanto, para a história que está registada nas páginas da Sagrada Escritura, e aprender da forma como a Igreja resolveu esses conflitos. Eu gosto de me orientar sempre para a resolução dos conflitos. É mais importante. É importante nós identificarmos um problema. E percebê-lo. E percebê-lo, sem dúvida alguma. Mas não ficar aí. Ou seja, andar aí a remexer, a remexer, e estar sempre a remexer no problema. Não. Nós temos que encontrar forma de resolver o problema. E, portanto, quando nós identificamos um problema, devia ser sempre com o objetivo de resolver o problema. Há pessoas que parecem que gostam de estar sempre a falar do problema em si e não gostam de partir para a resolução. Eu gosto de ser alguém que gosta de resolver os conflitos. E, portanto, a minha preocupação é eu olhar para o passado, para desse passado retirar de lições, de como resolver os conflitos. Bom, e quando eu analiso esse passado, há uma coisa que, volto a enfatizar, há uma coisa que não pode passar desapercebido. é que a Igreja sempre viveu conflitos. E, interessante, há conflitos que são muito semelhantes, conflitos que nós hoje, como Igreja, temos, são muito semelhantes a conflitos que houve no passado. Então, ainda mais legítimo é nós olharmos para o passado e retirarmos lições para nós hoje como resolver esses conflitos. Bom, vamos, em primeiro lugar, identificar esses problemas. E logo aqui na lição de domingo, fala aqui desses preconceitos étnicos que surgiram no seio da Igreja Primitiva. Que preconceitos étnicos foram esses? Bom, se nós lermos Atos capítulo 6, e logo no versículo 1, nós temos aqui, portanto, claramente mencionado que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Fala aqui de dois grupos étnicos. Os helenistas, que eram os reis, e os hebreus. E depois diz assim, porque as viúvas deles, ou seja, as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Bom, o texto aqui não nos... não é específico ao ponto de nos dizer se... Bom, aqui aparentemente, e digo bem, aparentemente, portanto, diz que as viúvas estavam sendo esquecidas. Mas há uma dúvida que aqui permanece. Será que as viúvas estavam, de facto, a ser esquecidas? Ou a perceção que os helenistas tinham era essa? Porque muitas vezes há uma diferença entre a realidade e a perceção da realidade. Eu, por exemplo, todos nós conhecemos aquelas ilusões de ótica que há. Por exemplo, se eu tiver duas linhas paralelas e depois começar a fazer, a partir ali do centro dessas linhas, a desenhar uma série de linhas, as linhas paralelas parecem que fazem assim, fazem uma curvatura. É uma ilusão de ótica. Ou seja, as linhas estão direitinhas e são rigorosamente paralelas uma à outra. Mas a forma como eu olho para essas linhas, as outras linhas provocam uma distorção da realidade e eu parece que vejo uma coisa, mas na realidade eu não estou a ver a realidade. Estou a ver uma perceção da realidade que é diferente da realidade. Isto parece um bocadinho complicado esta linguagem, mas eu vou ser mais específico. Eu posso ver um problema e olho para esse problema com uma dimensão, dou-lhe uma dimensão que o problema não tem em si. Por exemplo, eu na minha prática de vida como enfermeiro, muitas vezes fui confrontado com pacientes doentes ou muitas vezes até com familiares de doentes que às vezes perante uma realidade achavam que aquilo era muito mais grave do que na realidade era. E é natural, atenção, não estou a dizer isto como crítica, porque todos nós seres humanos temos essa tendência, eu também, claro, sou humano, como qualquer um de vós, e, portanto, a nossa tendência muito humana é às vezes, quando confrontamos um problema, olhamos para esse problema e vê-lo às vezes com uma dimensão muito maior do que ele na realidade é. Claro, quem é técnico de saúde já viu tantas vezes aquele problema ou aqueles problemas que, pronto, já olha para aquilo com um olhar mais calmo, mais tranquilo. Porquê? Porque já está a pensar na resolução do problema. Ok, está aqui um problema, mas nós vamos resolvê-lo e a pessoa vai ficar boa. Ok? Mas a pessoa que está a viver o problema muitas vezes não tem essa perceção. Ok? Então, o que é que eu quero dizer com isto? É que podia realmente haver este problema aqui que é mencionado ou então seriam os helenistas que estavam, digamos... Mas tanto num caso como não, temos um problema. Exatamente. Era lá que eu ia chegar, Felipe. Porque a má perceção também é um problema, um potencial conflito. Exatamente. Eu ia lá chegar, mas pronto, tu adiantaste, não tem problema nenhum. Portanto, fosse o problema real ou fosse o problema derivado de uma má perceção dos helenistas, o que é certo é que havia ali um problema. Não interessa a causa. O problema estava lá. É que os helenistas percebiam que as suas viúvas estavam a ser, digamos, postas de lava. Desfavorecidas. Desfavorecidas em relação às viúvas dos judeus. E reparem, porquê que isto pode ter acontecido? Precisamente porque os helenistas começaram a pensar, bom, como nós somos gregos, se calhar estamos a ser preteridos em relação aos judeus. E, portanto, está a dizer que os gregos perceberam ou entenderam que as viúvas gregas não recebiam tanto como as viúvas judaicas. Exatamente. E, quer isso fosse uma realidade factual, quer fosse uma perceção, o que é certo é que o problema estava lá. Porque, reparem, os problemas não existem só de problemas factuais. A forma como nós interpretamos a realidade também pode conduzir a problemas. E, portanto, aqui, qual era a perceção que os gregos tinham? É que, talvez, pelo facto de serem gregos, eram postos, ou eram considerados, como crentes de segunda classe, segunda categoria, em relação aos judeus. Será que vivemos hoje este problema na igreja? Pois bem, infelizmente vivemos. que seja factual ou que seja uma perceção, por exemplo, às vezes temos pessoas, sobretudo às vezes em congregações locais onde existem pessoas de várias nacionalidades, por exemplo, eu já fui pastor de uma congregação que era muito multicultural, por acaso, ou por acaso, não, ou graças a Deus, não tínhamos esse problema nessa igreja. Eu, pelo menos, nunca o detetei. Mas tínhamos pessoas portuguesas e tínhamos pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, tínhamos muitos irmãos do Brasil, tínhamos irmãos dos Palopa, dos países africanos, de língua oficial portuguesa, e poderia acontecer que alguns pensassem que os portugueses têm mais, são considerados de primeira classe, relativamente aos estrangeiros. Nunca havia suspido. Graças a Deus, sentíamos, portanto, que éramos uma comunidade toda unida. Mas isso pode acontecer. Às vezes a pessoa pensar, olha, por eu ser desta nacionalidade, sou considerado de segunda classe em relação ao outro que é de outra nacionalidade. Por eu ser desta raça, sou considerado de segunda classe em relação àquele que é de outra raça. Isto pode acontecer. Não deveria acontecer, mas muitas vezes acontece. Ainda para mais numa igreja que está presente em 200 países, com pessoas tão diferentes, culturalmente, linguisticamente, quer dizer, tantas diferenças. Mas é a minha convicção que muitas vezes os problemas existem mais da perceção e não da realidade. Porque muitas vezes, por exemplo, a perceção que há, por exemplo, deixem-me falar claramente do racismo. A perceção que algumas pessoas têm do racismo, às vezes é porque essas pessoas foram educadas num ambiente que os minimizou tanto que muitas vezes pensam que não são devidamente valorizados. E qualquer coisinha que aconteça identificam logo como aquilo. Exatamente. E pensam que, por exemplo, vamos imaginar, pronto, eu sou da raça que sou e estou a falar com uma pessoa de outra raça e eu digo, irmão, você não agiu bem. E essa pessoa pode, naturalmente, pensar, olha, ele está-me a criticar porque eu sou de raça diferente, quando não tem nada a ver com isso. E, portanto, devemos ter igualmente a perceção que, às vezes, essas críticas podem surgir não como coisas reais, mas como percepções diferentes que possam ter. Bom, aqui, será que isto aconteceu com os gregos? Será que não? Nós não sabemos ao certo. O que é certo é que isto foi um um problema que não passou a desperceber pelos apóstolos. Ou seja, eles disseram, não, vamos tratar o assunto. não podemos permitir mais que este espírito de suspeição, este mal-entendido, continue na Igreja. Ou seja, primeira lição, não varrer um assunto para debaixo do tapete. Exatamente, exatamente, enfrentar um assunto. Gosto muito de uma expressão que é tipicamente ribatejana, de onde são todos os meus ancestrais, que é tomar o touro pelos cornos. Portanto, é encarar o problema de frente e tentar resolver. E foi isso que os apóstolos fizeram. Eles fizeram que não viam nada, ignoraram... Há aqui uma questão, vamos lidar com ela. Vamos lidar com ela, porque nós não queremos que haja discriminação. E, portanto, a forma de eles quererem enfrentar o problema até mostra que eles não queriam que houvesse discriminação. Nem pode haver discriminação. Volto a dizer, eu acredito na nossa Igreja, este é um problema que, graças a Deus, tem vindo a ser trabalhado, solucionado, que ninguém pense. Eu faço aqui um apelo àqueles que nos possam estar a ouvir. Oh, irmão, oh, irmã, não pense que por ser desta nacionalidade, ou desta raça, ou desta condição social, você é discriminado. Muitas vezes, essa discriminação está apenas na sua cabeça. Pode não estar, não existir na realidade. Mas, seja como for, esteja na cabeça ou não esteja, ou seja factual, o que é certo é que nós, como dirigentes da Igreja, temos que enfrentar este problema. E os apóstolos enfrentaram. E, graças a Deus, o problema ficou solucionado. Agora, como é que enfrentaram? Agora, como é que enfrentaram? É a boa pergunta. Pois bem, Atos 6 nos diz que eles disseram, olha, nós não temos capacidade de nós podermos resolver o assunto, vamos ler o versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Portanto, pastor, quando diz aqui que os 12 convocaram a multidão dos discípulos, quer dizer que esta Igreja não funcionava sob um regime papal que uma pessoa decide por todos. Exatamente. Ou seja, há um conselho, há uma representatividade, há um conjunto para tomar uma decisão. E repara, Filipe, os 12 até podiam dizer nós é que somos apóstolos, nós é que andámos com Cristo, nós fizemos o curso de teologia e nós é que vamos decidir. Não foi isso que eles fizeram. Chamaram um conjunto alargado da Igreja. Exatamente. Diz aqui que convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, toda a Igreja. Ou seja, isto seria um conselho de uma união, de uma divisão, de uma conferência geral, qualquer coisa, não é? E eles disseram, ok, temos este problema, agora, claro que eles tiveram um papel certamente importante nesta reunião com a comunidade dos discípulos, mas não ignoraram a comunidade. Chamaram a comunidade a si e disseram, ok, estamos aqui com este problema, o que é que nós vamos fazer? E eles fizeram uma proposta. E a primeira proposta que eles dizem, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu estou convencido que nenhum deles, dos apóstolos, achava que servir às mesas era um trabalho inferior ou menos digno, nada disso. Simplesmente acharam que eles estavam tão dedicados à missão de pregar a palavra de Deus que não podiam permitir que nada ensombrasse esse trabalho. E, quanto a mim, acharam muito bem. Ou seja, deveriam encarregar outras pessoas deste serviço, da distribuição diária, para terem o cuidado de que a distribuição era feita de forma realmente justa e equitativa. E eles disseram, vamos fazer o seguinte, e agora fazem aqui uma outra proposta pela positiva. Mas, irmão, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é que eles estão aqui a dizer? Nós não vamos distrair-nos da nossa missão por causa disto. Agora, não vamos também ignorar o problema. Vamos escolher pessoas que estejam... Numa linguagem moderna, pastor, continuaram a fazer o que estavam a fazer e organizaram um comitê para atender àquele problema. Exatamente. Exatamente. E agora, o problema vai ser solucionado e vai mesmo. E eles, a missão deles não foi minimamente beliscada. Isto é uma lição extraordinária. E eu acho que há algo aqui, pastor, que eu não posso deixar de destacar ainda, que é no versículo 5 que diz assim. E este parecer contentou a toda a multidão. Exatamente. Nem vou ler mais. Agradou a toda a comunidade, diz aqui a minha versão. Sim. Ou seja, todos gostaram da forma como os... O assunto foi tratado e resolvido. O assunto foi tratado. E volto a dizer, para mim isto é uma lição muito importante pelo seguinte. como líder da igreja muitas vezes sou confrontado também com problemas. Posso existir numa comunidade local. A pior coisa que eu poderei fazer é ignorar que o problema existe. Portanto, eu devo enfrentar o problema e agora não tentar resolver por mim mesmo. É reunir a igreja e dizer, ok, irmãos, há este problema assim e assim. Vamos não estar tão concentrado no problema, mas vamos tentar resolver o problema. e chegamos, e quando chegamos a consensos alargados, isso para mim é a maior prova de que Deus esteve ali e nos ajudou a resolver o problema. Pastor, isto que nós falamos agora acerca deste assunto, já nos poupa muito trabalho ao falar acerca da entrada de não-judeus na igreja e da sua não-circuncisão para entrar na igreja, porque o princípio é exatamente o mesmo. Ou seja, nomeadamente no caso da circuncisão, que foi um problema grande, que obrigou uma reunião de representantes de todo o lado da igreja de Jerusalém, não é? Já iremos falar disso mais à frente. Sim, mas o princípio é exatamente o mesmo. Ou seja, quando há uma dificuldade, junta-se a igreja para a representação da igreja falar e deliberar sobre o assunto. Mas agora aqui coloca-se uma questão. E deixa-me só acrescentar em favor disso que há um texto no livro de Provérbios que eu aprecio muito que diz na multidão de conselheiros há sabedoria. Portanto, quanto maior for a representatividade da igreja, tanto melhor. Quanto maior forem as opiniões que até podem ser divergentes, estiverem em cima da mesa, tanto melhor. Vamos analisar os prós e os contras, os argumentos, os contra-argumentos e depois chegar a um consenso ali todos juntos. Agora, quando esse consenso é atingido, eu pessoalmente, mas agora vou dar uma opinião muito pessoal, eu acho que é revelar algo de muito mau gosto alguém sair daquela comunidade e depois ir fazer o contrário daquilo que foi decidido em conjunto. Isso, sinceramente, eu acho que estas pessoas não estão a agir de boa fé. E isso, eu volto, lá está, a minha sensibilidade pode e é seguramente diferente da sensibilidade de outros irmãos. E eu quero compreender a sensibilidade de outros, possam ter uma sensibilidade diferente da minha. Mas eu aqui também gostaria que os outros compreendessem a minha sensibilidade. Eu não vejo isso com bons olhos. Custa-me. Quer dizer, nós chegarmos a um consenso e depois alguém sai dali e diz, ó, decidimos todos assim, mas eu vou fazer à minha maneira. Desculpem, eu conheço a pessoa... Isso é o tal trabalhar independente que a irmã White fala. É. E eu não tenho, não consigo ter simpatia por uma pessoa dessas. Não consigo. Estou errado, que Deus me ajude a ver melhor, mas eu não consigo ter simpatia por uma pessoa que, depois de uma decisão ter sido tomada em conjunto, decide seguir o seu próprio caminho. É porque aqui ainda temos outra questão, pastor. É porque aqui diz que neste caso, o caso que nós falámos, não é? Da distribuição aos necessitados e às viúvas, neste caso, pareceu bem a toda a multidão. Contenta a toda a multidão. Mas pode acontecer que haja um assunto debatido, discutido, seja muito, seja pouco, e depois o órgão representativo que o discute toma uma decisão que não agrada a toda a gente. Pode acontecer isso. Claro. Mas, há uma decisão que a maioria acaba por tomar. Acontece assim no Conselho da Igreja, acontece assim no Conselho Administrativo, em todo o lado. E se não há um respeito por isso mesmo, temos um problema. Olha, eu posso até dar um exemplo que do que eu me recordo houve duas situações, mas coisas simples, não envolvia princípios fundamentais, mas houve por duas vezes que eu me lembro do meu Ministério de 20 anos que um Conselho estava contra mim. Contra mim, ou seja, tinha uma opinião diferente da minha, é o que eu quero dizer. Eu simplesmente disse, irmãos, vocês são absolutamente livres de terem a vossa opinião e eu não quero que vocês mudem a minha opinião da mesma forma que eu não quero mudar a vossa opinião. Portanto, se vocês em consciência acham que é assim, decidam assim. E passou-se à votação e na votação todos estavam, portanto, a defender uma posição e eu fui o único que defendia outra posição. A partir do momento em que a decisão foi tomada e que eu vi que era a decisão da maioria, eu simplesmente aceitei a decisão dos membros. Eu não estava de acordo com aquela decisão e disse-o e apresentei as razões pelas quais não estava de acordo. Os meus argumentos não foram ouvidos ou as pessoas acharam que não eram válidos, não importa, as pessoas não quiseram. Tem o seu direito, tem o seu direito e como pastor só tinha que respeitar a decisão da maioria porque eu sou um elemento no meio de outros elementos que formam o Conselho da Igreja, não é? Eu não tenho o direito de veto a menos que estivesse em causa um princípio fundamental e mesmo assim e mesmo assim se eles quisessem ir contra um princípio bom, aí a responsabilidade era deles mas aí eles iriam sofrer consequências. Mas aqui não estava em causa um princípio fundamental. Mas isto para dizer o quê? que quando se chega a um consenso pois bem, a pessoa que está em minoria só tem que respeitar portanto a opinião da maioria. E se a maioria não está no caminho certo? Bom, eu recordo por exemplo um exemplo bíblico em que aqueles 12 espias foram enviados para espiar a terra de Canaã ao regressarem aqueles que deram um relatório negativo eram a maioria e aqueles que fizeram um relatório positivo eram a minoria eram apenas dois Josué e Caleb. E eu pergunto Josué e Caleb depois de verem que a maioria tinha uma opinião divergente deles e essa opinião da maioria prevaleceu sobre o povo eles saíram do povo disseram já que vocês não concordam com a nossa posição nós vamos embora deixamos o povo. Ou então vamos nós dois sozinhos fazemos nós como queremos. Não. Ou seja, o que é que aconteceu? Eles permaneceram no povo e mais eles próprios sofreram na pele as consequências da má decisão. As consequências da má decisão. Isto é uma lição para mim da máxima importância. Portanto, mesmo que eu veja o meu corpo a minha congregação local ou nacional ou mesmo mundial tomar uma decisão da qual eu não estou de acordo eu não ganho nada em estar a lutar contra o corpo coletivo. Não ganho nada. mas se eu na minha consciência achar mas a igreja não está aí no bom caminho olha o que é que o senhor fez por exemplo com Josué e Caleb de todos aqueles que eram o povo daquele tempo nenhum entrou na terra prometida mas Josué e Caleb entraram. Então o senhor beneficiou ou não beneficiou aqueles dois servos fiéis? Só que eles esperaram pelo tempo do senhor e não resolveram pela própria mão. Ora, aí está. Esse é um ponto fundamental. E portanto o senhor lhes deu uma recompensa e a recompensa foi que eles entraram com o seu próprio pé em vida na terra para um dia. E os outros dez não. E os outros não. Nenhum deles. E o povo que também se colocou ao lado do relatório dos dez espias e infiéis ficaram todos pelo certo. Foi a nova geração em que entrou. Portanto, isto é uma lição muito importante para nós. Agora, voltando a falar aqui dos assuntos que podem dividir e eu não queria mas podemos já avançar para o concílio. de Jerusalém e aqui no concílio de Jerusalém eles estavam perante um problema teológico. Aqui não era só um problema de viúvas como era este primeiro problema que nós falávamos. Aqui havia uma uma questão de fundo. Uma questão de fundo. Havia aqui, portanto, uma questão teológica em que uns compreendiam a salvação como sendo de uma forma outros compreendiam como sendo de forma diferente. Mais uma vez, como é que os apóstolos lidaram com a situação? Reuniram o concílio. Reuniram o concílio. E agora vamos aqui discutir entre todos. e entre todos veio luz e repara, em Atos 15 nós lemos lá no versículo 2 tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos ou seja, ou seja, antes do concílio se ter reunido em Jerusalém já tinha havido uma forte discussão. Diz aqui, não pequena discussão. Uma das coisas que eu apercebo imenso, imenso, imenso na Bíblia é que a Bíblia é transparente. Não está aqui a escamotear as questões. Nem coloca paninhos quentes. Não põe aqui paninhos quentes para a gente ficar com uma boa imagem da igreja primitiva e repara, Lucas quando escreveu isto podia pensar assim ah, eu não vou pôr isto porque depois isto passa uma má imagem. Nós hoje vivemos numa época que o que eu insurgo muitas vezes contra isso é a ditadura do politicamente correto. Às vezes não se diz certas coisas que são verdade ah, porque isto pode parecer mal, pode ferir suscetibilidades e o que é lá saber que confira suscetibilidades. Se é verdade é verdade. E portanto aqui Lucas ele disse o que é. A verdade não se compadece com os sentimentos. Exatamente. E aqui o que é facto o que é factual é que houve uma discussão e Lucas pôs aqui não pequena discussão cá está escarrapachado aqui escrito. E entre os líderes da igreja. Entre líderes da igreja. Mas eu fico eu sinto-me enormemente regozijado ao ver que a Bíblia escreve isto porque isto ainda me leva a acreditar mais que este livro é inspirado. Não estás escabotear a realidade. Simplesmente a Bíblia podia pegar por exemplo naquela história de Davi com Bate-seba e não punha isso que isso parece mal. Então o líder da nação de Israel agora vai cobiçar a mulher do seu oficial e pior do que isso vai trazê-la para o palácio e vai para o quarto e tem relações íntimas com ela e vai engravidá-la e depois faz um plano para matar o marido e vamos pôr essa história na Bíblia. Que ofensa! Não! Está cá tudo! Por isso é que eu aprecio a Bíblia a Bíblia é realista a Bíblia apresenta o que é a realidade como ela foi porque quando nós olhamos para a realidade como ela foi nós estamos a vermos ao espelho porque a nossa realidade hoje é a mesma não mudou nada não há nada novo debaixo do sol então reparem o que é que houve aqui? Uma grande discussão e depois lá no concílio chegaram lá e todos se entenderam perfeitamente não é isso porque mais à frente diz no versículo 6 então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão havendo grande debate Pedro tomou a palavra e lhes disse irmãos vós bem sabéis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por seu intervém tal 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 havendo grande debate eu pergunto se houve grande debate isso quer dizer que estavam todos de acordo uns com os outros? Não! E havia várias posições que eram acérrimamente defendidas por cada uma das partes Exatamente, pelo menos duas posições duas posições em conflito uma com a outra e por isso é que houve grande debate eu nunca vi ainda nos dias de hoje haver um grande debate quando estão todos de acordo isso é um grande consenso não é um grande debate isso é um grande consenso exatamente não um grande debate debate há posições diferentes quando há posições diferentes então o que é que isto mostra? E posições que muitas vezes uma tem que excluir a outra forçosamente então o que é que isto mostra? Que os delegados que se reuniram no concílio em Jerusalém tenham posições diferentes tinham compreensões diferentes mas o qual foi o resultado deste concílio? O resultado deste concílio é que eles chegaram a um consenso e quando chegaram a esse consenso a decisão do concílio foi comunicada para todas as igrejas e todos se predispuseram a aceitar esse consenso Mesmo porventura não estivessem de acordo com a conclusão à qual se chegou Exatamente, exatamente uma das coisas que eu vejo na nossa igreja e que me custa aceitar e volto a dizer isto mexe comigo é, por exemplo e vamos falar muito abertamente uma das questões que mais divide a nossa igreja atualmente é a questão da ordenação da mulher ao ministério e isto já foi discutido em três sessões da conferência geral em três concílios e mesmo assim há líderes há pessoas que não concordam com a decisão da igreja e querem fazer à sua maneira eu volto a dizer isto mexe comigo porque eu não consigo sentir simpatia por estas pessoas que tensão não é que eu não a respeite eu quero respeitar a todas as pessoas mas eu não consigo sentir estamos a falar da posição assumida estamos a falar exatamente eu não consigo sentir simpatia por pessoas que perante um voto da igreja mundial acham que têm legitimidade para ir contra esse voto isto é de uma isto é de uma de uma arrogância isto é de uma de um espírito de rebeldia que não há palavras para descrever isto e recentemente há cerca de um mês houve um concílio anual da nossa igreja e porquê que houve necessidade de se discutir essa questão que foi falada foi o principal item da agenda deste concílio anual há cerca de um mês atrás porque apesar repito apesar dos votos da igreja há entidades há indivíduos que acham-se no direito de poder fazer contrariamente àquilo que a igreja decidiu e isto desde logo é antibíblico isto é antibíblico isto quer dizer reparem mesmo que não estejam de acordo respeitam a decisão da maioria respeitam a decisão da maioria quantas vezes já me aconteceu eu também não estou de acordo com determinada com determinada prática mas se a igreja concorda eu aceito pronto e Deus lá está para clarear as coisas volto a mencionar o caso de Josué e Caleb eles estavam até em minoria estavam em minoria aqui é o caso de que aqueles que estão em minoria querem portanto no fundo eles criticam a igreja de querer impor a vontade da igreja a eles e clamam por liberdade de consciência e é verdade cada um tem liberdade de consciência mas no fundo o que é que eles estão a fazer? querem como minoria impor à igreja o seu ponto de vista isto é detestável isto é simplesmente detestável e portanto a igreja tem legitimidade para usar mecanismos para disciplinar aquelas pessoas que não estão de acordo com a decisão da igreja e repara ou pelo menos que vão contra essa decisão podem até não estar de acordo podem não estar de acordo mas que vão contra uma decisão votada legitimada e com toda a autoridade que a igreja consegue exatamente agora reparem alguns dizem por exemplo que esta questão que tem e tem dividido a igreja reparem não estamos aqui a falar de um assunto que seja não se fossemos a esconder que tem dividido a igreja estávamos a fazer o contrário daquilo que a bíblia faz exatamente e portanto creio que devemos ter um à vontade para falar destes problemas que nós temos e tanto mais que isto é público isto é público ainda o último concílio anual foi transmitido pela internet para todo o mundo para toda a igreja e todos os documentos deste grande debate são públicos para quem quiser ver está tudo público está tudo e é uma das coisas que eu aprecio na minha igreja é portanto a transparência total transparência repara podiam ter decidido não, não, não isto é um assunto potencialmente divisivo vamos falar só isto entre nós não aconteceu isso não foi exatamente o contrário exatamente o contrário estão lá as câmaras estão a focar aqueles que vão falar nós ouvimos os argumentos pró os argumentos contra tudo foi falado até as próprias atas são públicas que eu já as consultei também tudo transparência total eu gosto disto eu aprecio isto imensamente e me dá a possibilidade de ver também conhecer os argumentos de uns e de outros e depois também de fazer o meu próprio da minha própria análise portanto isto é muito positivo e portanto o que é que eu quero dizer com isto em assuntos potencialmente divisivos nós deveríamos ter a mesma coragem que os apóstolos tiveram no passado é de levar isto à discussão ao conjunto e depois não esquecer isto depois de no conjunto se ter chegado a uma conclusão respeita-se essa conclusão pronto é tudo eu faço uma pergunta níveis de organização digamos assim tenho o pastor e o conselho de anciãos tenho o conselho da igreja e tenho o conselho administrativo que são os membros todos cada um com as suas competências e atributos devidamente diferentes nós temos comissões preparatórias temos comissões de nomeações para nomear os oficiais da igreja que toda a gente genericamente sem ser no detalhe mas grosso modo sabe como funciona e sabe qual é a sua intervenção pessoal nisso mesmo em qualquer desses níveis há decisões que são tomadas e a partir do momento que essa decisão é tomada vamos supor numa reunião administrativa é tomada uma decisão sobre o assunto X e há 70% dos irmãos que são a favor e 30% que são contra se 70% são a favor e o assunto foi explicado quem queria falar falou expôs a sua posição chega a altura de votar 70% é a favor quer dizer que isso vai em frente agora vamos imaginar que aqueles 30% que são contra fazem tudo para prejudicar que isso vá em frente vamos imaginar que isto acontece na igreja local o que é que vai acontecer à igreja local não vai funcionar não vai funcionar é bem possível e o contrário ainda é muito pior se 70% diz que não deve acontecer e os que dizem que querem que aconteça vão e fazem de toda a maneira o que é que vai acontecer à igreja local como é que ela vai funcionar se na igreja local isso não acontece ora se o exemplo de disrupção e de perturbação destas vem dos mais altos níveis da igreja o que é que o membro comum vai pensar daquilo que pode ou não pode fazer dentro da igreja então tem que haver ordem tem que haver decência tem que haver respeito por aquilo que no fundo não é a vontade de uma pessoa é a vontade de uma igreja no coletivo dentro daquilo que são as normas administrativas previstas para o funcionamento da igreja é isto que eu vejo aqui no concílio de Jerusalém é isto que eu vejo aqui nas outras questões que nós falámos então por que razão deveria ser diferente hoje? Exatamente volto a enfatizar houve grande debate no concílio de Jerusalém houve mas depois desse grande debate chegou-se a um consenso e esse consenso foi enviado para todas as igrejas e a partir daí dá a impressão não temos aqui grandes não se levou uma segunda ou terceira vez para votar não estava votado estava votado estava decidido estava decidido e portanto aquilo que me incomoda hoje volto a dizer é ver este espírito de rebelião que eu considero que é muito semelhante ao espírito de rebelião que Lúcifer manifestou no céu que é de estar a fazer oposição a todo custo a todo custo dá-me impressão que as pessoas são guiadas por este princípio enquanto a minha vontade não for feita e reconhecida eu não vou desistir eu vou continuar a lutar isto é espírito de pura rebeldia eu posso citar o exemplo que o pastor citou que já pensei há pouco e apenas agora pincelando os aspectos principais quando foi a rebelião de Lúcifer no céu claro que Deus não atirou o assunto para debaixo do tapete Deus tratou o assunto e uma das primeiras medidas que ele faz e estamos a falar antes da criação de Adão e Eva uma das primeiras medidas foi reunir toda a gente chamou toda a gente e enfrenta toda a gente ninguém foi excluído naquele tempo ninguém ficava doente ninguém tinha atestado médico para faltar em frente a toda a gente apresentou as razões pelas quais seu filho deveria ser honrado tal e qual como o próprio Deus e toda a gente ouviu e Irma White diz que até o próprio Lúcifer se convenceu que aquela argumentação estava correta e estava correta e ele convenceu-se ele sabia que não tinha razão ainda assim insistiu em fazer conforme queria e aí foi o grande problema porque a Ellen White diz por exemplo se Lúcifer já nesse processo de rebelião tivesse reconhecido o seu erro seria restituído à sua posição e tivesse portanto dado a mão à palmatória seria restabecido na sua função claro isto é incrível mas porquê que ele não foi restituído porque ele não quis porque ele quis continuar naquele espírito de rebelião eu tenho que levar o meu objetivo até o fim ou seja apesar daquilo que o concílio decidiu eu quero assim e eu vou fazer assim exatamente e portanto eu não consigo dissociar aquilo que está a acontecer hoje na nossa igreja deste espírito de rebelião manifestado no céu vejo em muitas destas pessoas este espírito de rebelião dizer não não importa o que a igreja decidiu eu vou com a minha avante e a minha tem que levar avante e tem que prosseguir e não importa nem que passe por cima deste e daquele e ordene mulheres contra a vontade da igreja mas isto tem que ir avante e esta causa é que tem que ganhar eu não tolero esse espírito eu aqui faço uma pergunta muito séria isto é terrível isto incomoda-me grandemente eu tenho que fazer uma pergunta muito séria esse tipo de comportamento tendo em conta estes exemplos bíblicos que nós vimos tendo em conta a origem de todo o mal na pessoa de Lúcia que ele depois extrapolou para os seus adeptos enfim para este mundo e tudo mais esse tipo de comportamento no fundo não é lutar contra os líderes da igreja é lutar contra o próprio senhor da igreja é lutar contra o próprio Deus é isso senhora porque se Deus tem a sua igreja ordenada com decência conforme ele indicou que deveria ser até o mundo secular reconhece que a organização da nossa igreja é das melhores que há nem é preciso o próprio Deus reconhecer isso até o mundo secular reconhece isso mas quando nós cá dentro temos este tipo de postura e de comportamento semelhante ao que Lucifer teve diferente da origem da igreja cristã bom isto aqui chegará uma altura que Deus resolverá o assunto pelas próprias mãos estou convencido e nós temos exemplos para além da revolta inicial de Lucifer no céu nós temos por exemplo aquela rebelião de Atã, Coré Abirão, etc e os rebeldes nunca saíram bem aparentemente pode ser que eles têm espaço de manobra porque Deus na sua misericórdia e na sua tolerância ele vai tolerando essas pessoas e portanto mas chega um momento o que é que aconteceu por exemplo nessa revolta o chão abriu-se e acabou ponto final parágrafo está resolvido o espírito de rebelião e eu não sei o que é que Deus vai fazer no futuro mas não sabemos nem nos compete Deus me livre Deus é Deus Deus é soberano e ele é que sabe como fazer mas que eu acredito que se este espírito de rebelião persistir Deus vai intervir e vai intervir fortemente e duramente contra os rebeldes isso eu não tenho a menor dúvida porque Deus não muda Deus usa sempre o mesmo modo dos operandi e normalmente quando Deus faz isso em pouco tempo resolve coisas que andamos a discutir exatamente resolve num instante porque é um espírito terrível é um espírito terrível e claro este espírito quando abrigado isto é um cancro para a unidade da igreja é um cancro é um cancro é um cancro maligno não é um cancro maligno aliás a demonstração a demonstração é no caso concreto que estamos a falar é há quantos anos não andámos aqui de volta disto curiosamente o pastor fez referência ao concílio que aconteceu há um mês atrás houve um interveniente lá está um dos representantes da igreja tal e qual como aconteceu aqui que disse algo muito interessante e eu portanto está gravado se não citar as exatas palavras foi isto que ele quis dizer eu quando chegar há algumas semanas atrás o pastor Marco Finlay esteve lá no nosso país a fazer uma campanha um programa que batizámos milhares de pessoas quando eu chegar lá novamente depois deste concílio ninguém me vai me perguntar o que é que decidiram sobre este assunto vão me perguntar quando é que o Marco Finlay vem outra vez para fazer outra coisa igual isto é o que importa isto é o que as pessoas querem saber realmente é a missão isto é o que devia ocupar isto é o que devia ocupar a grande audiência das nossas reuniões de conferência geral união igreja local e eu vou ter mal que disse por favor resolvam isto que eu estou cansado se é para vir aqui por causa disto eu não venho mais ou seja a igreja aqui no livro de atos capítulo 15 como o pastor disse resolveu o problema não terá agradado a toda a gente o que é natural há questões administrativas preste bem atenção administrativas não teológicas administrativas na igreja com as quais eu não estou de acordo não estou de acordo agora ninguém me vê a gravar vídeos semana após semana mesa após mesa ano após ano a falar sobre isso que a igreja devia mudar porque eu acho que não devia ser assim porque não é essa a postura não estou de acordo nos sítios locais e eu digo porque é que nos sítios certos e eu digo porque é que não estou de acordo se a maioria não estiver de acordo comigo tem que me calar e respeitar aquilo que a maioria faz foi isto que aconteceu aqui em atos capítulo 15 e o que é que a nossa fé é prejudicada por uma postura destas em nada e a unidade da igreja é beneficiada exatamente repara eu não acredito que a fé de Caleb de Josué e de Caleb foram afetadas porque eles tomaram uma atitude de submissão à vontade da maioria a fé deles não foi afetada e temos a certeza absoluta que não foi porque eles permaneceram até que o povo entrou em Canaã portanto o Senhor protegeu a fé deles portanto não pense irmão que tem que para manter a sua fé tem que lutar pelos seus ideais e por levar aquilo à avante não vai a lado nenhum é estar a lutar contra o próprio Deus portanto a igreja decide de uma maneira mesmo na eventualidade que a igreja esteja errada aceita olha vamos deixar as coisas nas mãos de Deus a igreja decidiu assim na sua maioria pronto ok eu não vou sair da igreja por isso eu vou cá continuar Josué e Caleb dão-me esta lição eles continuaram dentro do povo e a seu tempo o Senhor esclareceu tudo e fez justiça pastor há um outro assunto que eu queria dizer que tem a ver com o assunto que falámos na semana passada dentro deste contexto há pessoas que tamem pela igreja porque veem estas disputas veem estes problemas estas dificuldades que existem e são claríssimos como vimos e tamem pela igreja eu temaria pela igreja se a cabeça da igreja fosse algum presidente ou fosse algum homem isso eu temaria pela igreja portanto eu queria dizer se porventura alguém se deixa influenciar porque é natural não vou dizer que não se deixa influenciar e fica temeroso porque vê uns empurrar para um lado outros empurrar para o outro porque vê claros sinais de rebelião não há outra palavra claros sinais de rebelião que neste momento é apenas isso só administrativa reconheço embora embora derive de uma questão teológica não deriva isso já que falaste nisso esta questão aqui bom todos reconhecem que este último voto tomado no concílio anual embora o voto tomado foi sob uma questão administrativa isso é claro mas todos reconhecem quer os que estão de um lado quer do outro da barricada reconhecem que a grande questão que é geradora de controvérsia é uma questão de fundos que é a ordenação da mulher pronto e aí é uma questão teológica alguns pensam que não é que é uma questão meramente cultural que é uma questão administrativa não é é teológica eu próprio agora vou dar aqui o meu testemunho eu durante muitos anos eu ignorei essa questão pronto nunca me chamou a atenção não me cativava pronto para ser franco havia outras coisas que me preocupavam a mente era o estudo das profecias era o estudo de assuntos nunca me preocupei eu lembro-me por exemplo quando foi eu estive presente na sessão da conferência geral que se realizou em Utrecht na Holanda em 1995 e na tarde em que se fez a votação sobre esta questão da ordenação da mulher houve um professor meu de teologia que me encontramos lá cruzámos num corredor e ele me aborda e diz então qual é a tua opinião sobre a votação que aconteceu e eu disse eu sou neutro não tenho opinião e na altura não tinha mesmo mas entretanto quando em 2010 foi votado que este assunto deveria novamente ser estudado eu pensei para comigo outra vez isto precisa outra vez e eu depois compreendi que Deus até permite que o assunto voltasse a ser discutido porque entretanto passou-se uma geração ou quase não é e se calhar algumas pessoas ainda não tinham avaliado este assunto a fundo eu era uma delas e então eu pensei outra vez a igreja vai discutir isto e pá já 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 pensei para comigo não disse a ninguém isto já cheira mal já chega não é mas ao começar a haver reação daqui reação dali eu comecei a ver não eu não posso mais ser neutro neste assunto eu tenho que estudar por mim mesmo e qual não é o meu espanto quando eu começo a estudar e afinal isto não é assim tão inocente como eu pensava à primeira vista que era e comecei a ver umas posições comecei a ver outras a analisar aqui analisar ali e disse uau até aí eu fiquei confesso eu fiquei a boca e aberto ao ver que o assunto era muito mais profundo do que eu próprio imaginava que era e finalmente cheguei à conclusão que este assunto é mesmo bíblico e cheguei à conclusão que na bíblia deus não dá a mínima indicação de que a função da liderança deva ser exercida por mulheres a função da liderança é uma função que deus deu ao homem ponto final parágrafo eu sei que há pessoas que ao ver isto contestam mas eu faço aqui uma outra pergunta a quem é que deu a qual dos géneros é que deus deu a função da maternidade ao género masculino ou ao género feminino bom ninguém com o mínimo bom senso se atreve a dizer o contrário do óbvio e ninguém acha que os homens são discriminados por causa disso exatamente imagina que eu agora dizia assim ai eu fui discriminado eu não posso engravidar não posso gerar filhos quer dizer seria um louco isso não seria bíblico seria a teoria da ideologia de género pois claramente claramente ou seja bíblia zero ou seja deus criou as coisas como criou e nós temos que respeitar aquilo que deus criou as funções que deus determinou deus deu a função da maternidade à mulher ponto final é ela que gera os filhos é ela as crianças são geradas no seu ventre não é no ventre do homem é no ventre da mulher e a pessoa que acha que isto deva ser invertido só há uma forma de falar dessa pessoa essa pessoa é louca ponto final parágrafo desculpem não estou aqui com meias palavras o que é a função da maternidade foi dada pelo criador à mulher da mesma forma isso já não é tão óbvio porque não é biológico não é como é a função da maternidade mas bíblicamente é muito claro que a função da liderança deus deu ao homem ponto final parágrafo agora pode haver discussão sobre o que é a liderança pode e deve porque a liderança na palavra de deus não é a liderança que nós seres humanos muitas vezes imaginamos para nós ser líder é eu posso mando e quero não é essa a liderança bíblica quando jesus disse por exemplo alguém contesta aqui que jesus christ é o supremo líder da igreja ninguém contesta isso no entanto o próprio senhor jesus quando esteve nesta terra disse o filho do homem não veio para ser servido mas para quê para servir então o supremo líder não é servido serve então aquele que é o líder não ocupa a função da liderança para ser servido ele ocupa a função da liderança para servir isso é que é ser líder liderança não é um privilégio é uma responsabilidade é uma responsabilidade uma grande responsabilidade então quando se diz que o homem é o líder é líder para servir não é para ser servido não é para a esposa e os filhos estarem ali a fazer tudo ao senhor não ele é que é o que serve a família a esposa e os filhos isto é ser liderança e essa liderança é dada ao homem não é à mulher quando por exemplo Adão e Eva pecaram no jardim do Éden a quem é que o senhor foi pedir contas em primeiro lugar Adão perguntou-lhe foi a Adão só perguntou a Eva quando Adão empurrou as culpas para Eva e depois de ter respondido depois de ter respondido mas repara podíamos dizer porquê que o senhor não foi procurar primeiro Eva Eva até foi a primeira a pecar sim ou não mas Adão é que era o líder ali ah exatamente Deus poderia ter ido falar primeiro com Eva porque ela foi em sequência cronológica no tempo ela pecou primeiro do que Adão e portanto o senhor deveria ter falado com Eva não primeiro vai falar com Adão porquê? ensina-nos aqui uma lição ele vai falar com o líder com aquele que dá a voz com aquele que tem palavra se há um problema na minha igreja local quem é que vai e há um problema temos um problema na comunidade onde estamos inseridos há ali um problema qualquer mete polícia mete autoridades quem é que eles vão procurar? o líder da igreja eu tenho que dar a cara não vou dizer ah eu não quero me ter nisto e tal vou escolher um irmãozinho ele que dei a cara não eu sou o líder da igreja sou eu que tenho que dar a cara da mesma forma o senhor vai pedir contas a Adão porque ele é o líder da sua família ele é que tem que responder em primeiro lugar claro o senhor depois interpela a Eva também mas primeiro foi o líder porquê que nós por exemplo quando lemos a descrição na Bíblia do pecado de Davi porquê que não fala do pecado de Bate-seba só fala do pecado de Davi será que Bate-seba não pecou? claro pecou mas porquê que não se fala do pecado dela? porque se fala do líder não só Davi era o rei mas era homem e portanto tinha uma maior responsabilidade portanto a liderança como tu disseste não envolve tanto privilégio envolve responsabilidade portanto a maior responsabilidade é do homem e eu vou dizer uma coisa muito claramente podem contestar-me podem não estar de acordo a razão principal porque nós temos chegado ao momento em que chegamos é porque os homens estão a demitir da sua responsabilidade de homens não estão a assumir aquilo como homens deveriam assumir porque se os homens assumissem a sua responsabilidade na sociedade na família na igreja não tínhamos chegado ao estado em que nós estamos hoje agora ser líder é assumir responsabilidades e deve assumir as responsabilidades isso é ser líder e esta responsabilidade Deus apede em primeiro lugar ao homem não à mulher isto é claríssimo como água então agora com a responsabilidade quer dizer se eu tenho a responsabilidade então eu também devo ter um privilégio quer dizer uma coisa vai com a outra não é porque reparem se me disserem ah tu és homem mas não tens essa responsabilidade bom então eu demito-me da responsabilidade facilmente e passo a bola passo a expressão passo a bola para a mulher porque a mulher não 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 eu não posso fazer isso e portanto quando nós analisamos as coisas de um ponto de vista bíblico por exemplo há um texto muito claro eu não sei como é que até teólogos dentro da nossa igreja escamuteiam este versículo eu sei ou quero imaginar porque não lhes convém ou então fazem um uso hermenêutico diferente daquilo que nós consagramos podemos tocar um bocadinho nesse aspecto também mas em 1 Coríntios no capítulo 11 no versículo 3 nós lemos aqui um porque hoje em dia ouço alguns dizerem assim ah há pessoas que defendem o conceito do headship headship é uma palavra em inglês que significa portanto aquele que tem a responsabilidade de líder de ser a cabeça não há um termo português para traduzir headship seria o cabecilha mas a conotação não é boa conotação tem a conotação de bandidagem bandidagem não é boa conotação portanto é ser o líder ser a cabeça não é? portanto headship é isso esse conceito de headship está claro neste versículo mas não há aqui a menor dúvida diz aqui 1 Coríntios 11 3 quero entretanto que saibais reparem Paulo aqui é claro é perentório que saibais ser Cristo a cabeça de todo o homem eu pergunto qual de nós com o mínimo bom senso põe isto em causa? que Cristo é realmente a cabeça o líder de todo o ser humano ninguém com o mínimo bom senso põe-se em causa e depois ele diz mais à frente e Deus na parte final do versículo e Deus a cabeça de Cristo então parece parece não aqui diz claramente que o pai tem em termos de função tem a primazia sobre o filho em termos de função mas o que é que diz aqui no meio deste versículo e o homem a cabeça da mulher ou seja o pai tem a primazia sobre o filho o filho tem a primazia sobre o homem o homem tem a primazia sobre a mulher é exatamente isso que Paulo está aqui a transmitir agora o que é que acontece com alguns leem a primeira parte do versículo e dizem sim sim amém Cristo é o líder de todo o ser humano chegam à última parte e dizem sim amém o pai tem a primazia da liderança sobre o filho mas quando chega à parte do meio que o homem tem a primazia ah isso não então amigos sejamos coerentes então porquê que nós rejeitamos aceitamos um princípio o princípio do headship da liderança para o caso de Cristo e não aceitamos o princípio da liderança do homem sobre a mulher ah porquê porque estamos influenciados pela cultura e muitas vezes vem esse argumento ah isto é uma questão cultural pois é cultural mas é cultural é para o lado daqueles que defendem a liderança da mulher porque a nossa sociedade corrompeu esse princípio da liderança masculina portanto nós vivemos hoje numa sociedade devida sobretudo aos valores aos valores ou a falta deles melhor dito ou aos novos valores aos novos valores e valores entre aspas que não bíblicos que não bíblicos que é de dizer ah é tudo igual e faz como com uma tábua rasa é tudo igual não há diferenças entre géneros não há diferenças de funções entre homens e mulheres não há funções entre liderados e líderes não há diferença entre senhores e escravos não há diferença nenhuma porque o assunto se centra nos direitos e não nos deveres pois se falassem nos deveres a conversa já não é assim exatamente e depois é tudo tábua rasa sabemos que não é assim não é assim nem pode ser assim portanto há aqui uma hierarquia de funções no seio da própria divindade há uma hierarquia de funções e mais quando nos é dito no livro de Génesis que Deus criou o homem à imagem à sua imagem e semelhança até a semelhança com esta hierarquia de funções foi transmitida para o par criado porque reparem assim como na divindade há uma hierarquia de funções o pai exerce comando sobre o filho e o filho exerce comando sobre o Espírito Santo ok da mesma forma este modelo este modelo foi transmitido à raça humana ou seja esta imagem esta semelhança de como as coisas funcionam na divindade foi transferido para a raça humana e aqui também a mulher submete-se ao homem e o homem submete-se a Deus portanto há aqui a mesma hierarquia de funções eu quero sublinhar disto de funções não estamos aqui a falar de diferenças de valor ou de dignidade reparem não há nenhuma diferença entre a dignidade do pai e a dignidade do filho ou a dignidade do Espírito Santo nenhuma todos têm o mesmo valor e a mesma dignidade da mesma forma que por exemplo quando no verso áureo da lição desta semana fala lá das condições da salvação da dignidade do homem ou da mulher aos olhos de Deus não há diferença alguma nenhuma nenhuma reparem o homem e a mulher têm o mesmo valor aos olhos o mesmo sublinho o mesmo valor aos olhos de Deus a mesma dignidade mas não as mesmas funções e é aqui onde muitos erram e a função da liderança não foi dada aos dois foi dada ao homem ou seja sendo este um assunto teológico é teológico o facto de haver uma diferença teológica ela foi debatida e foi esclarecida ao nível administrativo exatamente e eu resolvo com missões ó Filipe este assunto está a ser discutido há décadas milhares de páginas há décadas já correram rios de tinta sobre isso o problema do conflito para além da diferença teológica é que há um desrespeito pela ordem administrativa dentro da nossa igreja exatamente então a minha pergunta é onde é que vamos parar pastor onde vamos parar é o seguinte é muito simples e tenho pena não ter trazido comigo o livro de eventos finais mas procure livre eventos finais no capítulo 12 e o capítulo 12 tem como título a sacudidura e lá diz logo na primeira parte ou na primeira página desse capítulo 12 tem lá uma citação de Helen White tem mensagens escolhidas volume 2 página 114 não estou em erro diz assim introduzir-se-ão divisões dentro da igreja desenvolver-se-ão dois partidos ou seja não é que já está tudo previsto como está tudo debaixo do controle de Deus tudo ou seja estamos a ir para onde? estamos a ir para uma situação em que cada vez mais estas duas esta divisão será cada vez mais evidente e os partidos serão cada vez mais claros dentro da igreja mas eu não terminei a frase é isso que se calhar eu ia perguntar acerca disso é que o resto da frase diz o trigo e o joio crescerão juntos até à ceia então reparem o que é que acontece na realidade agora vamos atualizar isto o que acontece na realidade é que como Jesus disse dentro da igreja há trigo e joio e segundo o próprio Jesus na interpretação que ele próprio deu da sua parábola está em em Mateus 13 e em Mateus 13 e no versículo 38 lemos o seguinte Mateus 13 38 o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno então reparem o que é que vai acontecer o que vai acontecer é que à medida que estes dois grupos vão amadurecendo e agora aqui eu vou usar a imagem da agricultura não sou um especialista em agricultura mas também acho que isto não é muito difícil de compreender quando o joio e o trigo são verdes estão ainda num processo digamos de maturação antes da maturação portanto de desenvolvimento não dá para reconhecer muito bem a diferença entre uma erva e a outra ou seja agora à medida que começam a crescer e sobretudo a amadurecer então aí é que a diferença começa a ser cada vez mais nítida o mesmo vai acontecer dentro da igreja então o pastor está-me a dizer que profeticamente estes conflitos podem até manter-se aumentar e acentuarem-se acentuarem-se exatamente ou seja o que é que vai haver há um grupo que vai ficar cada vez mais unido entre si e há outro grupo que vai ficar cada vez mais unido entre si mas entre este grupo e este grupo o força é cada vez maior isto é o que vai acontecer e portanto quando nós falamos de unidade da igreja nunca podemos esquecer deste conceito que é bíblico ou seja se tivermos à espera ele é no item uma frase agora não me lembro em que livro é que diz se tivermos à espera que haja um reavivamento em toda a igreja esse tempo nunca virá nunca vai acontecer e não vai acontecer porque há um grupo de pessoas que nunca serão reavivados que grupo é esse é o grupo do joio agora atenção não nos compete a nós e ai de nós que tentemos saber quem é joio e quem é trigo bom vamos imaginar que todos são trigo mais vale picar por misericórdia do que pelo lado da justiça não nos compete a nós andar a querer ai aquele é joio ai aquele é não 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 isso é assunto que os anjos do senhor mandados por Deus é que vão depois eles é que se encarregam desse assunto isso não é não é não é negócio para mim a preocupação é tentar ser trigo essa é que é a preocupação isso sim isso sim portanto eu não me estou preocupado quem é que dentro da igreja é joio isso não me interessa não é assunto meu claro Deus que defina quando entender por bem Deus é que é o soberano juiz e agora atenção nós adventistas do sétimo dia os que quisermos ser genuinamente temos de ser coerentes com a nossa teologia uma doutrina bíblica que é única no mundo cristão e que só os adventistas do sétimo dia aceitam é a compreensão que nós temos do ministério de Cristo no santuário celestial e aquilo que o senhor está fazendo na última fase do seu ministério no santuário celestial é um juízo e que juízo juízo é nós identificamos como juízo investigativo o que é um juízo investigativo é um juízo que pressupõe uma investigação aquilo que ele fez no jardim do Éden apurar os fatos exatamente investigação a quem? investigação aos arruídos claro obviamente e esse juízo vai determinar dos arruídos quem é que é inocente e quem é que é culpado ou seja quem é trilho e quem é juízo exatamente então se nós sabemos essa doutrina apliquemos-la a nós mesmos portanto o juízo investigativo está neste momento a realizar-se no santuário celestial aleluia louvado seja Deus por isso e portanto isso não é não é não é meu business isso é business de Deus a minha vida que é o meu business exatamente e portanto eu não estou preocupado com o que é que é o joio que há dentro da igreja agora eu não posso com o conhecimento que a bíblia me transmite eu não posso deixar de estar consciente de que porque há trigo e há joio esse trigo e esse joio são potencialmente incongruentes um com o outro portanto chocam entre si chocam entre si e será que nós podemos explicar estas divisões atuais dentro da igreja à luz deste paradigma eu acho que sim pastor para concluir não resisto porque aqui há aqui um título da parte terça-feira que diz o espírito está a dirigir e eu não resisto a mencionar aqui aquela frase lá no White que ela diz que nada temos a temer quanto ao futuro a não ser que nos esqueçamos como o senhor nos tem conduzido no passado e portanto pode haver os conflitos pode haver dificuldades só fica surpreendido quem não conhece a Sagrada Escritura não percebe que isto sempre foi assim quer dizer e ao chegar ao fim do tempo ia haver a polarização cada vez maior entre as duas fações exatamente quer dizer o Satanás vai intensificar os seus ataques portanto ainda vai ser maior as divisões provavelmente ó Filipe permite-me terminar e acho que podemos fechar com chave de ouro com o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11 e eu vou pedir que leias na tua versão porque a minha versão talvez não eu gosto mais de como este versículo está na versão Almeida Corrigida Fiel e também na Almeida Corrigida que é 1 Coríntios 11 a 9 lê por favor como é que está aí na tua Bíblia 11 a 9 diz e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós essa é a versão que eu gosto porque a minha diz partidos essa fala em heresias eu acho que heresias porque reparem os partidos ou seja as separações surgem na sequência das heresias ou seja as heresias é que estão na origem dos partidos porque há uma heresia que se introduz dentro da igreja quando essa heresia ganha terreno dentro da igreja automaticamente cria uma separação porque uns são a favor dela outros rejeitam e aí há uma divisão portanto aqui o apóstolo Paulo até está a dizer ainda bem que há heresias dentro da igreja imagina o que ele está a dizer isso parece uma loucura dito por um apóstolo inspirado por Deus não é loucura nenhuma não o que ele está a dizer é venham as heresias porque as heresias é que vão fazer a triagem vão mostrar quem são os sinceros portanto podemos aconselhar quem está a assistir que quando se aperceber que há conflitos entre a igreja estude o assunto estude o assunto perceba pela bíblia o que é que quer dizer foi o que eu quis fazer seja a ordenação da mulher antiteritarianismo santuário estude pela bíblia perceba o que é que a nossa igreja diz sobre o assunto e quando eu sei o que a bíblia diz sobre esse assunto automaticamente eu fico a saber quem é que está certo quem é que está errado e isso é uma casa construída na rocha saber o que a bíblia ora se é se é depois então podemos terminar com uma oração com certeza querido e amado pai que estás nos céus obrigado senhora por este momento abençoado que tu nos permitiste ter aqui de conversa de reflexão de estudo da tua palavra e senhor embora este tema seja um tema muito sensível ajuda-nos senhor a ter o discernimento e a sabedoria que só tu nos podes dar senhor para que nós em primeiro lugar conheçamos a verdade conheçamos aquilo que a tua palavra diz e depois nos posicionemos claramente em favor da verdade ó senhor tal como acabámos de dizer os conflitos vão vir aliás eles já existem hoje na tua igreja remanescente mas eles não só existem eles vão se intensificar e senhor ajuda-nos para que nós saibamos muito bem o que é a verdade para nos podermos posicionar pela verdade e assim marcarmos claramente qual é o campo em que nós estamos ó senhora eu sei que aqueles que nos estão a ouvir são pessoas que querem temer a ti querem temer a tua vontade então senhor ajuda-os a fortalecerem-se na verdade para que ao serem fortalecidos na verdade eles fiquem tão firmes tão convictos daquilo em que creem que nada nem ninguém os possa fazer sair ou arredar pé da verdade abençoa-nos a todos nós tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana com mais um estudo até mais tchau 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 tchau